Canal Doré Mimimi Não é Doré É Doré Mimimi Mas deixa eu te explicar porque aconteceu esse Doré Mimimi Porque esse é o único canal que não tem mimimi Só tem música boa, por isso Doré Mimimi Nós vamos mostrar para vocês agora Uma série de vídeos que vão exemplificar O que é que está acontecendo na música pelo mundo Principalmente com relação à qualidade musical A gente tem observado, Gustavo Que muita gente está reclamando da qualidade Olha, como está lhe caindo, como isso, como aquilo, como aquele outro Porque a música já não é mais a mesma maneira Mentira! Você que está escolhendo músicas e vídeos errados Exatamente! O que acontece é exatamente... Lembra daquela propaganda de antigamente? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Você percebeu? Cara, se todo mundo está ouvindo música de baixa qualidade O que vai vender é música de baixa qualidade O que vão produzir é música de baixa qualidade Nós separamos três vídeos aqui, Gustavo Bom, eu já estou aqui para chorar Eu gosto de ver artista Quando o artista tem qualidade eu já saio chorando realmente Nós separamos três vídeos aqui, três partes de vídeos Durante um ano todo a gente vai fazer uma série de análises O pessoal chama de reaction, mas eu acho que isso é uma coisa meio... Ninguém vai ver a chica Está na modinha Na modinha Normalmente é gente produzida, já viu o vídeo e fala um monte de coisa Conforme aquilo que ele já viu Não, nós vamos analisar aquilo que realmente está acontecendo E o item principal de hoje é o que é que está acontecendo com a voz dos cantores Porque a grande maioria das pessoas se encontra numa linha, numa tecidura de voz e se acomoda E aí nós vamos mostrar alguns exemplos Onde as pessoas exploram a capacidade musical e vocal principalmente E aí uma explicaçãozinha que a gente vai dar no meio de como isso acontece O que faz para os artistas terem esse tipo de voz, os cantores? São alguns fenômenos que vieram com um dom inexplicável Porém são músicos que ainda sem sucesso Internacional em um nível como a gente conhece alguns Alônia Exatamente Eles estão no caminho para explodir Agora eu vou dizer uma coisa para você As pessoas que estão escutando, estão vendo vídeos de artistas aqui do Ocidente Estão esquecendo de uma coisa importante Lá no Oriente, meu amigo, tem umas pessoas cantando lá É aquilo assim, carne, queijo, pá, no chão É inacreditável Mas nós vamos começar Você está preparado? Estou preparado Nós vamos começar mostrando uma cantora Nível Blaster Não é nem nível 5 estrelas, é acima Burjallara É uma coisa assim que não tem explicação, é do quadro Não é? Você vai se surpreender Inacreditável Vou dar o play Pode botar o play Não é muito bom Mas é muito bom Stop the things you do I ain't lying I can't stand No running around No running around Meu amigo, eu vou explicar para você, Angelina J, 9 anos de idade essa gravação, essa menina está cantando com 9 anos de idade, então reparem... Estou arrepiado Puta que pariu É inacreditável Impressionante E aí daqui um pouquinho nós vamos falar o que acontece com a voz dela, porque ela consegue essa elasticidade de forma tão natural, tão simples, mesmo que não tenha idade Isso aí parece uma profissional, hein? Uma pessoa de ângulos, de boa Parece Tem muito profissional que não chega nisso não, cara Vou colocar um trechinho lá e deixa... Vamos pôr no segundo trechinho Vai lá o trechinho dela, vai, vai Vamos lá Isso aí E 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 aí É bacana ver essa parte pelo seguinte Você enxerga que é uma criança de nove anos de idade Uma desenvoltura vocal impressionante Uma intimidade com o tema que é muito além daquilo que a gente pode imaginar Então assim, Gustavo, só para exemplificar Começamos com a Adelina Jota Mas aonde essas pessoas aprendem ou conhecem ou adentram a musicalidade? Sempre em uma escola de música Escola de música é fundamental O ensino musical devia ser obrigatório Assim como a gente aprende línguas Ou a gente aprende português Como a gente aprende qualquer outra matéria Devia ser obrigatório música para as pessoas terem essa intimidade Mesmo em casa, para curtir Claro Como lazer Claro, como home Como home Mas escola Quem que nós separamos? Nossa Bom, não vou falar nada Deixa ali Descrição depois você vai ver Não se esqueça aí Inscreva-se no canal Que esse canal Vai dar o que falar Eu vou dizer para vocês Vai Vamos por a segunda Não, a segunda Nossa série segunda Vai Eu vou colocar aqui Então isso aqui Vamos colocar os senadores Eu quero te dizer Que eu chantei de te ver Se me dá Não vou me arrepender Mas vem se acontecer Que eu vim pra não morrer Eu quero te contar Eu quero te contar As vagas que ganhei As noites que ganhei De nos luta contra os heróis Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar As vagas que ganhei Nos luta contra os heróis Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Gustavo, pelo amor de Deus, você tem que explicar, mas você tem que explicar o que é esse vídeo. João de Amor, Barcelona, uma escola de música formando esse tipo de profissional. João de Amor, escola de música em Barcelona, formando esse tipo de gente. E isso é um recital de alunos. De alunos. Alunos. Nós vamos separar mais tarde alguns naipes de detalhes que eles conseguem reproduzir. Boas bandas de jazz já convidam eles para fazer parcerias, para gravar, porque o nível desses meninos e dessas meninas maravilhosas é espetacular. Agora, fruto do quê? Escolar. Da base. Da base. Por isso nós precisamos, urgentemente no Brasil, fazer com que essas escolas de música sejam valorizadas. Mesmo agora nessa situação com aulas online, ou seja lá como for, tem que ser valorizado. Porque é daí que vão sair os novos talentos. É desse nicho que vão nascer as grandes estrelas. Não tem como. Não tem. Agora, um comentário que eu queria fazer com relação a voz da Angelina Jorca, e nós vamos fechar agora com chave de ouro. O próximo vídeo é uma coisa interessante. É para chorar de novo. É para arrepiar muito também. Não tem explicação. Para mim é de outro planeta. Eu sei lá o que é que aconteceu ali. Mas eu vou explicar uma questão. Hoje, grande parte das escolas de canto e vocalização ensaiam as vozes. Ah, uma escala, não sei o quê e tal. Fazendo um monte de exercícios com relação a voz que a pessoa já tem. Então, veja bem. Isso é importante? É importante, claro. Relaxar a garganta, as cordas vocais. Mas, nós não podemos esquecer uma coisa. O músculo que forma o vocal é a laringe. E aí nós vamos mostrar um exemplo de uma pessoa que é um atleta de laringe. Atleta de laringe. A qualidade vocálica dele é impressionante. As cordas vocais dele são impressionantes. Porque a tessitura dele sai de um D2 para D8. É uma coisa absurda. É absurdo. Nem tem no piano. Nem existe no piano. Tem tanta nota que o piano não tem. Exatamente. Por quê? Porque ele treinou a laringe. A laringe, a musculatura da laringe. Esse é o segredo. Pode esparar ali, o cara. Vamos por aqui também. Não, mas e um detalhe antes de abrir ele? Eu vou mostrar a ele tocando um instrumento, que é outra coisa importante que os cantores não fazem. Tocar um instrumento. O cantor bom tem que tocar um instrumento musical. Tem que ter intimidade com o instrumento. Meu cara, louco. Quem seria esse? Quem seria esse? Ttwo-gras. Nohy. Tinho-gras. ı A filha do ano mais queiro E me derrubar de meu sonho I'll wait for you Rapaz... Você percebeu que o vibrato dele tem sílaba? É uma flauta O vibrato dele tem sílaba A flauta Próximo trecho Inacreditável Começou de boa Lá embaixo Com firmeza Com firmeza Com firmeza E a vibra Com firmeza Em temperatura Com firmeza O que o vibrato dele tem no coração Com firmeza Com firmeza Se eu for cantar uma parte dessa, eu morro porque a oxigenação do cérebro acaba. Então, eu caio no chão. Pense bem, boa parte dos cantores, se forçarem a voz desse nível, desmarrem para o palco. O cara está ali jogando tudo e ainda fazendo modulação na mesma respiração. Aí você vê que você acaba, né? O pior é que é o curvinho, exatamente. Você vê que o cara está cantando em um nível acima do normal. E aí ele vai encerrar a música assim. Vamos ver como ele encerra. É que é o cara está cantando. É que é o cara está cantando. E aí ele vai estar cantando. E aí ele vai estar cantando. Só para deixar bem claro, isso é um concurso, que se chama The Single, que acontece na China. É single, parece que é o nome, não é? Acho que esse é o nome do... Não, 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 o nome desse concurso que aparece aí. As pessoas estão fazendo, estão sendo submetidas a um jurado, a notas do público, etc. E o cara vai cantar nesse nível. É aquilo que eu falo para você. Você reparou que a garganta dele trabalha uma musculatura impresso. Não é só questão de corda vocal, nem da própria natureza, porque ele realmente é uma voz muito bonita. Mas a laringe dele é uma laringe de atleta. E esse é o grande segredo da preparação dele. Ele preparou desde dentro da idade a laringe para poder ter essa tecidura, esse range impressionante de voz. Transpõe a voz para o que quiser. Ele vai grave, agudo, médio, barítono, contra-alto, soprano, whistle, qualquer coisa ele faz sem problema nenhum. É inacreditável. Por isso, daqui para frente nós vamos mostrar, agora nós mostramos só trechos. Nós vamos preparar alguns vídeos onde a gente vai escolher não só artistas e cantores cantando com essa qualidade, como alguns músicos tocando instrumentos musicais. Aqui no Brasil, tem alguns músicos aqui no Brasil que eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitos. É espetacular. Muitos. Então, o nosso convite qual é? Escreva-se já. Dó, ré, mi, mi, mi. Não tem mi, mi, mi aqui. É dó, ré. Mi, mi, mi. E aí você vai acompanhar com os vídeos mais espetaculares e análise. Eu não vou falar de átimo. A análise de músicos, demonstradores, cantores, pessoas que você nem tem ideia que existem. E o que nós vamos mostrar para você, como sugestão para você apreciar, dizer, a música está 100%. Não é? É uma opção. É democrático. Você pode escolher ruim ou bom. Você que escolhe. Três exemplos daqui, excepcionais, para você poder escutar no YouTube. Acabou. Na descrição você vai ver o nome dele e o link desses vídeos no YouTube para vocês apreciarem inteiro, completo. Não se esqueça. Dó, ré, mi, mi, mi. Escreva-se. Ative o sininho e receba os nossos vídeos maravilhosos aí para você curtir. É isso aí. Fechou. Fechou. Fechou.